Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui pela TVE. Nós tratamos sempre aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Quer dizer, nós tratamos da seguinte maneira, vocês mandem as perguntas para cá, as dúvidas que vocês têm sobre qualquer uma dessas áreas do direito, que nós vamos encaminhar aos nossos advogados, aos nossos convidados e eles responderão para o esclarecimento dos nossos telespectadores. E as perguntas podem chegar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Pode também usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então o WhatsApp, que é 984516352. Pode usar qualquer um. Mande para cá as perguntas que a gente vai respondendo. E eu vou repetir aquilo que eu digo sempre, né? Se vocês, por acaso, mandarem uma pergunta e ela não chegar a tempo de ser respondida ainda durante o programa, no próximo, com certeza, ela será uma das primeiras. Tá bem? Então, tá, estamos combinados, vamos lá. Nós temos hoje como convidados aqui no programa, doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que já é por demais conhecido de todos nós. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Juliano. Boa noite todo especial aos nossos telespectadores. É um prazer enorme estar retornando aqui. E se me permite, Machado, deixa eu só mandar um beijinho para minha filha. Permito, porque é para ela. A minha filha de quatro anos, a Carolina, ela fica em casa me assistindo e reclama toda vez que eu chego em casa e ela diz, papai, tu não mandou um beijinho, então eu estou te mandando um beijinho. Beijo, Carol. Tá bom. Carolina, um beijo para ti também. E, além do doutor Marcelo Armigliato de Jesus, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa, doutor Juliano Dias. Boa noite, doutor Juliano. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, telespectadores. Realmente é uma honra fazer parte desse programa e fico à disposição dos trabalhadores. Que bom. Doutor Marcelo e doutor Juliano, nós temos aqui uma série de perguntas e estão chegando mais ainda, então a gente não pode demorar muito, tá bom? Vamos lá. Vamos aproveitar logo e fazer as perguntas que os telespectadores estão nos mandando. Doutor Marcelo, a Patrícia, que mora em Cachoeirinha, ela quer saber o seguinte. Meu marido tem uma empresa e gostaria de saber se posso ser empregada dele com carteira assinada. Boa noite, Patrícia. Não há problema algum no teu marido assinar a tua carteira. Não há problema algum nisso. Na realidade, inclusive, é uma obrigação do empregador assinar a carteira de trabalho de seus empregados. É uma obrigação legal. Agora, precisa estar trabalhando. Você tem que... Não pode haver, por exemplo, uma simulação de um contrato de trabalho. Infelizmente, Machado, isso é uma coisa muito comum. Por quê? Porque, normalmente, a tributação de algumas empresas, ela é feita pelo Simples. E o Simples é um programa que possui uma alíquota diferenciada, uma alíquota menor e que contempla o recolhimento dos impostos fiscais e também a contribuição previdenciária. Então, muitas vezes, o empregador coloca lá para trabalhar, entre aspas, na sua empresa, o seu pai, a sua filha, o seu filho, a sua esposa e isso é simulação. Isso é fraude. Então, do ponto de vista trabalhista, se tu estás efetivamente trabalhando, não há problema algum de teres a tua carteira anotada. Agora, se houver, se tu não estiveres trabalhando, aí eu não aconselho fazer isso, porque poderá ser considerada uma simulação ou fraude à Previdência Social. Mas, como fraude é uma coisa que não acontece quase no Brasil, então a gente tem certeza que não é o caso. Brinquedo, viu, Patrícia? Estou brincando com vocês aqui. Tenho certeza absoluta que o teu emprego com o teu marido é absolutamente correto. Doutor Juliano, o Jefferson aqui de Porto Alegre, ele disse que trabalhou numa panificadora com um contrato de experiência de 60 dias. Mas, quando ele foi demitido, a empresa pagou para ele o fundo de garantia por tempo de serviço sem a multa de 40%. E ele quer saber se está correto. Jefferson, tudo bem? A princípio, sim. O contrato de trabalho pelo regime de experiência, ele é para o prazo determinado. Nesse caso, não está previsto nem a multa dos 40%, muito menos a questão do aviso prévio. Porém, o que normalmente acontece nas empresas é o seguinte, eles fazem, para o prazo determinado, 45% por prorrogação de mais 45%. Porém, nesse caso dele, ele foi despedido com 60 dias. Se a empresa rescindiu esse contrato de forma imotivada, no meu entendimento, sim, é devido à multa de 40%, além do aviso prévio, já que ela rescindiu o contrato antes do prazo correto, que seria por prazo determinado. Agora, se foi nesse prazo de 60 dias, sim, está correto. Não tem esse percentual de 40%, além do aviso prévio. Se ele assinou um contrato de 60 dias... Está correto. Chegou ao fim de 60 dias, foi demitido. Doutor Marcelo, a Geralda mora em Pelotas e ela trabalha como enfermeira no hospital e foi transferida de setor. Só que o pagamento de adicional de salubridade diminuiu. Ela quer saber, já que o hospital alega que o meu novo setor é menos insalubre que o interior, que o anterior, ela quer saber se eles podem diminuir o que ela ganhava. Boa noite, Geralda. Normalmente, nos hospitais, nós temos aquela área de isolamento, que é aquela área onde ficam os pacientes com doenças infectocontajosas. Os trabalhadores que laboram nessa área de isolamento, normalmente recebem um adicional de insalubridade de 40%. Os demais trabalhadores, no âmbito hospitalar, recebem um adicional de insalubridade em seu grau médio, de 20%. Respondendo a pergunta, pode haver uma redução no grau do adicional de insalubridade? Eu responderia que sim. Pode haver, desde que e somente se, de fato, houve uma redução também na exposição aos agentes nocivos. Porque nós já falamos aqui, né, Machado, que o direito do trabalho, ele busca, não que o trabalhador receba o adicional de insalubridade a sua vida inteira. Não é esse o objetivo do direito do trabalho. O objetivo do direito do trabalho é proteger o trabalhador, proteger a saúde do trabalhador. Então, todas as normas adotadas pelo hospital que busquem reduzir essa exposição aos agentes nocivos, são normas muito bem-vindas. E o adicional de insalubridade, ele é um adicional condicional. Ou seja, enquanto eu estiver em contato, eu devo receber. Se, por exemplo, essa nossa telespectadora for transferida para um anexo administrativo daquele hospital, ela vai perder esse adicional de insalubridade. Então, ele adere à situação de risco, de exposição. Então, objetivamente, é possível? Sim, é possível, desde que as condições de nocividade tenham sido reduzidas também. Tá bom. Doutor Juliano, o Paulo, que mora aqui em Porto Alegre também, diz que presta um trabalho beneficente, voluntário e com filantropia. Ele quer saber se isso caracteriza a relação de emprego. A princípio, a relação é beneficente, voluntário e com filantropia. A princípio, essa relação de emprego, essa relação de trabalho não é uma relação de emprego. Por quê? Porque não estão presentes todos os requisitos previstos no nosso artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Qual seja, a não-eventualidade, a pessoalidade, a subordinação e o principal, a onerosidade nessa situação. Nesse caso, o trabalho beneficente, o trabalho voluntário, ele não é oneroso, ele não tem a questão do pagamento por remuneração. Então, nesse caso, nós não estaríamos tratando de uma relação de emprego. Porém, nós temos que salvar a situação de que o processo do trabalho, ele visa a questão do princípio da primazia da realidade. Ou seja, daqui a pouquinho esse trabalho voluntário, ele se enquadra nesses requisitos, daqui a pouquinho ele é oneroso, tem algum tipo de pagamento, é subordinado, não é eventual e é pessoal, é feito pelo trabalhador. Então, nesse caso, poderia sim se caracterizar. Doutor Marcelo, a Tereza Maria, que mora em Campo Ponto, ela fez uma pergunta longa, vou tentar reduzir aqui o máximo que eu posso. sustentando. Gostaria que me esclarecesse uma dúvida. Trabalhei em uma indústria calçadista de 4 de janeiro de 2012 a 2 de outubro de 2014. Da noite para o dia, a empresa fechou as portas, deixando os funcionários sem nada. Só depositaram o último dia, o último mês de fundo de garantia para o pessoal pegar o que tinha de fundo de garantia e conseguir o seguro-desemprego. Como trabalhava para várias empresas, não conseguimos receber nada ainda. Já tivemos audiência e essas coisas todas. Segundo o sindicato, ficou com o nosso dinheiro e a pergunta é a seguinte. Será que teremos chance de receber nossos direitos? Afinal, saímos sem nada. Férias, décimo, terceiro, fundo de garantia, horas extras. As ações trabalhistas estão nas primeiras, segundas e terceiras varas e ela agradece pela resposta, doutor Marcelo. Boa noite, Teresa. Eu não conheço os pormenores do teu processo, certo? Mas, infelizmente, a notícia que eu tenho, ela não é muito boa. Por quê? Porque para piorar essa tua situação de não estar conseguindo receber os teus créditos trabalhistas, tu narras aí situações de já tentar fazer penhoras, bloqueio de bens, para piorar tudo isso. Infelizmente, nós tivemos aí a reforma trabalhista e a reforma, ela prevê agora um prazo. Antes, nós não tínhamos um prazo para tentar cobrar os créditos, que nós chamamos de prescrição intercorrente. Agora, a partir de novembro, nós temos um prazo de dois anos, que se o credor ficar inerte por dois anos, o processo é simplesmente extinto. Então, e a execução, ela vai deixar de ser de ofício. Na justiça do trabalho é uma maravilha, só que nem sempre funciona. Mas, se comparado com outros ramos do direito, na justiça do trabalho nós temos uma execução de ofício. O próprio poder judiciário se encarrega de ir atrás dos bens do devedor, para satisfazer um crédito que, sabidamente, tem uma natureza alimentar. E isso também, a reforma está dizendo que não vai mais ser de ofício, vai ter que ser a requerimento do reclamante. A movimentação vai ter que partir do próprio reclamante. Então, sem conhecer os pormenores do teu processo, fica difícil dizer. Direito tu tens, mas no Brasil, às vezes, a gente tem o direito e não consegue acobrar os valores, infelizmente. Direito tem sempre direitos todos, não é, doutor? Doutor, lamentavelmente. Doutor Juliano, o João Roberto, que mora em São Leopoldo, ele quer saber o seguinte. Se eu pedir demissão, eu perco algum direito, como os 40% do fundo de garantia, por exemplo? Sim. No momento em que o trabalhador pede demissão, ele acaba perdendo, entre aspas, alguns direitos, que seriam a possibilidade de sacar o FGTS com a multa dos 40%, o aviso prévio, da mesma forma que a possibilidade de seguro-desemprego. Ou seja, no momento em que ele pede a demissão, ele está perdendo, ele está revogando a possibilidade desses direitos. Porém, o que a gente tem que ressalvar é a seguinte questão. Qual o motivo que fez com que ele pedisse demissão? Daqui a pouquinho é uma falta grave do empregador, é um ambiente de trabalho que não é confortável e não está de acordo com as normas e a legislação. Então, daqui a pouquinho, realmente, esse pedido de demissão, ele não partiu por parte do empregado. Por vontade do empregado. Isso, perfeito. Mas daqui a pouquinho, por alguma situação que ocorreu na empresa. Tá certo. Olha aqui, doutor Marcelo, o Jurandir mora em Gravataí. Então, ele disse o seguinte, ele deu o aviso prévio para o empregado da empresa dele. Mas agora ele não deseja mais despedi-lo. Ele quer saber se é possível desistir do aviso prévio. Boa noite, Jurandir. Sim, é possível exercer o arrependimento. O que é o aviso prévio? O aviso prévio é aquela comunicação que uma das partes dá à outra, com uma antecedência, de que ela pretende acabar com aquele contrato de trabalho. É um aviso. Isso é um aviso. E é possível exercer o direito de arrependimento? É, desde que a rescisão não tenha se efetivado e desde que, obviamente, haja a concordância da outra parte. Vamos supor, Machado, que esse trabalhador já tenha conseguido uma oportunidade melhor de emprego. Aí, ele não vai mais ter interesse em assumir essa vaga. Então, ele vai depender da concordância desse trabalhador para exercer o direito de arrependimento. E aí, se houver essa concordância, é como se não tivesse existido esse aviso prévio. Tá certo. Mas não tem um caso em que o aviso prévio pode ser também uma pessoa para ficar em casa? Não precisa trabalhar? Na realidade, nós temos duas modalidades. O aviso prévio trabalhado, que a pessoa pode ficar em casa a última semana ou uma redução de duas horas por dia. E o aviso prévio indenizado. Ah, tá bem. Doutor Juliano, olha aqui, a pergunta agora é do Marcelo, que não é o doutor Marcelo aqui, é outro. Esse aqui mora em Erechim, doutor Marcelo, mora aqui em Porto Alegre. O Marcelo de Erechim diz que tem uma dúvida, que é a seguinte, ele vai assinar um contrato de trabalho na próxima semana. E na hora da assinatura, o empregado pode autorizar descontos no seu salário? A princípio, o empregado, ele não é obrigado a concordar com alguns descontos. Porém, alguns descontos que são feitos no salário são descontos legais. Por exemplo, INSS, caso ele faça jus, ele precise do Vale Transporte, vai ter o desconto do Vale Transporte. Então, existem alguns tipos de desconto, onde realmente, por serem descontos legais, automaticamente ele vai acabar concordando. Porém, algum desconto que não seja legal, algum desconto, de certa forma, arbitrário, esses descontos, eles são ilegais e ele pode não concordar. Lembrando sempre que o trabalhador, ele é hipossuficiente na relação de trabalho. Então, muitas vezes ele pode concordar com algum desconto, porém esse desconto, ele não é legal. Nesse caso, futuramente, ele pode ingressar com uma reclamatória trabalhista, a fim de rever esses descontos que foram feitos no decorrer do contrato de trabalho. Deixa eu lhe fazer agora aqui, vou colocar uma pergunta aqui, vou fazer uma desvogada do diabo. Eu saí do meu emprego e vou trabalhar com o doutor Marcelo lá, vou ser empregado dele. Mas eu lá, no meu emprego, eu pagava um salário, uma pensão alimentícia para uma família, para minha mulher, minha ex-mulher, sei lá. Aí eu vou trabalhar com o doutor Juliano. Na hora de assinar o contrato, eu posso dizer, sou obrigado a dizer que aquilo tem que ser descontado do meu salário, é isso? Na verdade, o que a gente vai precisar é comunicar no processo onde tem a situação da pensão alimentícia, que houve essa transferência do contrato de trabalho e a partir daí sim, vai ser feito o desconto. Porém, a gente vai precisar informar o juiz onde se encontra o processo, onde se encontra a tramitação desse processo da pensão, para que seja feito o desconto de forma legal, sem qualquer tipo de prejuízo ao trabalhador. Tá bom, viu? Vamos estalhecer bem aqui, né? Porque os advogados vêm aqui e pensam que é só tomar vinho bom, é isso? Não, não, não tem. Não tem coisa aqui que comprei. Mas eles sabem tudo, por isso que eu fico tranquilo. Doutor Marcelo, a Lívia aqui de Porto Alegre, ela diz que vou assinar meu primeiro contrato de trabalho. E o empregador quer que eu assine um contrato de experiência. Gostaria de saber o que é um contrato de experiência e se existe algum prazo para esse tipo de contrato. Boa noite, Lívia. O contrato de experiência, a primeira característica de um contrato de experiência é que ele é por escrito. O contrato de trabalho normal, ele pode ser por escrito, pode ser verbal ou pode ser tácito. O contrato de experiência, não. O contrato de experiência, ele deve ser obrigatoriamente realizado por escritor. Ele pode ser prorrogado uma única vez e o período máximo desse contrato de experiência é de 90 dias. E muita gente, Machado, acha que 90 dias é igual a três meses. E não é. E não é. E eu já vi muito contrato de experiência se transformando em contrato indeterminado porque a pessoa fez a conta errada. Vamos imaginar aí alguém que tenha sido contratado no dia 1º de março, de 2017 agora. O final dos 90 dias vai ser no dia 29 de maio. Se eu permitir que passe um dia a mais desse contrato de experiência, de experiência ele não é mais. O contrato de experiência ele não é mais. Ele vai se transformar automaticamente num contrato a prazo indeterminado. Qual a consequência disso? A consequência para o empregador é que se ele pretender rescindir esse contrato, ele deverá arcar com a multa de 40% do fundo de garantia e com aviso prévio proporcional. Mas o empregador pode fazer um contrato assim do dia tal ou dia tal? Dentro desses 90 dias, eu posso escolher, como o doutor Juliano falou, 45 mais 45. Eu posso fazer 30 mais 60. Eu posso fazer um direto de 90. Não importa, só não posso ultrapassar os 90 dias. Ah, bem. Doutor Juliano, olha aqui, coincidência de novo. Outro Marcelo, que também não é o doutor Marcelo. Esse aqui mora em Osório. Ele diz o seguinte, estou contratando uma pessoa para trabalhar como doméstica. Gostaria de saber quais são as principais anotações que devo fazer em sua carteira do trabalho. As principais anotações, elas se encontram já na carteira de trabalho. Que é o nome do empregador, CPF ou CNPJ. O endereço do empregador aonde que vai se dar a relação de trabalho. O cargo, que no caso seria o empregado doméstico. A remuneração correspondente. A data correta da admissão. E, em relação à remuneração, o empregador pode estabelecer se nessa remuneração também vai ter o acréscimo do adicional da insalubridade. Em razão dos produtos utilizados pelo empregado doméstico. Então, é sempre bom ressaltar todas essas questões na carteira de trabalho, além de outras anotações. Por exemplo, férias, desconto da contribuição sindical, dentre outras anotações que ocorrerem no decorrer do contrato de trabalho. Doutor Marcelo, eu vou fazer uma pergunta que recebeu agora aqui, mas que não tem nada de pessoal aqui. Um telespectador pediu para nós serem identificados, ele quer saber se a empresa pode proibir que os seus empregados tenham um relacionamento amoroso. Não. Não. O empregador não pode proibir que seus empregados tenham um relacionamento amoroso. Não há, na legislação, nenhuma lei que impeça o relacionamento entre trabalhadores. Normalmente, isso havia em regulamentos das empresas, havia essa proibição. Mas o Poder Judiciário já disse que essa proibição, ela é ilegal. Não pode haver essa proibição de relacionamento entre trabalhadores. Agora, cada um com seu fetiche, né? Não vai utilizar a mesa do chefe, né? Aí não dá, aí é a justa causa, né? Vamos combinar. Aí é mais complicado. Mas um trabalhador, por exemplo, que trabalha numa... um curso numa faculdade, ele pode namorar a professora sem problema nenhum. Também, não tem problema nenhum. Tá bom, então. Então, tá. Doutor Juliano, eu faço umas perguntas aqui, só para ver se deixa ele desembaraçado, mas não tem jeito. Doutor Juliano, o Júlio César, que trabalhou durante oito anos... Não, não, estou confundindo aqui. É a Marina, aqui de Porto Alegre. Ela disse que é atendente de um hospital, trabalha na portaria, e como trabalha até a meia-noite, receba adicional noturno. Gostaria de saber se esse adicional noturno integra a base de cálculo quando faço horas extras. Olá, Marina. Sim, o adicional noturno, ele integra a base de cálculo das horas extras. Nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele criou a Orientação Jurisprudencial 97, se eu não me engano, que sim, que trata da integração do adicional noturno nas horas extras. Cabe ressaltar ainda que caso haja prorrogação da jornada de trabalho, ou seja, trabalhou na jornada noturna e vai ter a prorrogação para a jornada diurna, nesse caso, o adicional noturno, ele também integra as horas extras na jornada de trabalho diurna. Então, sim, faz essa integração. Ah, perfeito. Agora sim, doutor Marcelo Júlio César, ele disse que trabalhou durante nove anos numa empresa e agora estou de aviso prévio. Como trabalhei oito meses depois de minhas últimas férias, gostaria de saber se tenho direito a receber férias proporcionais. Como é o nome dele? Júlio César. Júlio, sim, tu tem direito de receber as tuas férias proporcionais, na realidade são oito meses de férias proporcionais, e tu nos traz uma informação importante na pergunta que trabalhou durante nove anos nessa empresa. Isso significa que tu vai ter um aviso prévio proporcional de 54 dias. E sobre esses 54 dias do aviso prévio proporcional, também deverá receber as férias proporcionais. Então, é aqueles oito meses de trabalho, oito dozeavos, mais os dois dozeavos dos 54 dias do aviso prévio proporcional, totalizando aí de férias, dez dozeavos de férias que ele vai ter para receber. Então, tá. Bem, nós fizemos as perguntas possíveis durante o programa de hoje, e elas foram maravilhosamente respondidas pelo doutor Marcelo Ormiglato Jesus e pelo doutor Juliano Dias. Doutor Marcelo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um beijo grande lá na Carolina. Pode deixar. E, doutor Juliano, muito obrigado. Volte sempre. É um prazer para a gente receber aqui e incentivar as pessoas que venham a participar, que venham ter aqui um público para poder expor aquilo que pensam, aquilo que sabem. Para nós é muito bom. Muito obrigado aos dois. Voltem sempre. Muito boa noite. Amanhã nós estaremos aqui. Quarta-feira nós vamos tratar de direito do consumidor. Estará presente aqui o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.